Olá, pessoal! Eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochet, e hoje eu vim com um vídeo rapidinho, só pra registrar aqui que eu estou participando do desafio do Roger, o que fazer com as peças inacabadas. Então, por incrível que pareça, eu tenho só essas duas. Isso daqui é a cabeça de um coelho, que eu comecei a fazer, que seria pra ter vendido na Páscoa do ano passado, pra ter uma ideia, e tá guardado aqui. Eu vendi um casal de coelhos no ano passado, né? E daí eu já tinha feito mais uma cabecinha, que a minha intenção era fazer, né? Mais um casalzinho pra tentar vender, né? Mas no fim, acabou que tive outras encomendas e tal, acabei deixando isso aqui pra trás, né? E esse tapetinho aqui é de um jogo de banheiro, que eu tinha iniciado. Foi a primeira vez que eu tava tentando fazer esse modelinho dual collar, né? Mas confesso que eu não gostei muito dessa cor bordô com preto, sei lá. Eu fiquei meio na dúvida se eu terminava, se eu não terminava, o que eu fazia com ele, e acabei deixando de mão. Faz tempo, já que tá guardado aqui. Daí, inclusive, tava usando esse resto de fio preto pra fazer só o acabamento, ó. Falta pouco, falta terminar só o bico de acabamento e fazer as outras peças, né? Que eu parei. Essa foi a primeira e a última que eu fiz. Então, aí eu não sei ainda se eu não desmanche esse aqui, use esse bordô pra outra coisa, se eu termino esse jogo desse modo que tá mesmo, não sei. Eu vou ver bem certinho o que eu vou fazer. Mas, então, quem tiver interesse de fazer, de participar do desafio do Roger, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo dele, pra vocês irem lá ver. E daí, tem até sábado, pra postar. Sábado agora é a primeira parte, mostrando as peças inacabadas que vocês têm. E no outro sábado, no sábado seguinte, aí você vem mostrando o que você fez, se desmanchou, se fez outra peça, como que foi que você terminou, esse tipo de coisa, tá? Ele fez esse desafio pra incentivar a gente, né? Porque isso aqui é dinheiro parado, material parado, é dinheiro parado. Então, você pode ou desmanchar as peças que você tem aí, fazer novas, ou somente terminar o que já começou, né? Daí você que decide, tá? Eu vou terminar esse daqui, vou fazer o corpinho dele, ou dela, não sei ainda se vai ser uma coelhinha ou um coelhinho, e vou ver se eu termino esse daqui, ou se eu desmancho, tá bom? Então, pra você que chegou até aqui, um beijo grande, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!